Estou amando loucamente uma menina Se Deus quiser ela vai ser minha senhora Estou distante mas estou pensando nessa Amanhã bem cedo eu pego o trem e vou embora Ela é mineira e é filha de boa gente Eu a venero e a amo loucamente Já decidi vou acabar com este tormento Eu vou marcar breve o nosso casamento Eu vou pegar hoje mesmo o trem das onze Não me importo do que vai ficar pra trás Corre trenzinho por este Brasil afora Não vejo a hora de chegar em Minas Gerais Corre trenzinho por este Brasil afora Não vejo a hora de chegar em Minas Gerais Atravessando o chão sagrado Eu vou pegar hoje mesmo o trem das onze Não me importo do que vai ficar pra trás Corre trenzinho por este Brasil afora Não vejo a hora de chegar em Minas Gerais Corre trenzinho por este Brasil afora Não vejo a hora de chegar em Minas Gerais Corre trenzinho por este Brasil afora Não vejo a hora de chegar em Minas Gerais Legenda Adriana Zanotto